Ronan, Ronan, o será, será? Organização do casamento e eu ajudando Sexta-feira tudo pronto, eu não tô acreditando Você tá se casando Desejo que vocês sejam felizes e eu me acabando Só por fora eu tô sorrindo, mas por dentro eu tô chorando Não sabe o quanto eu tô me odiando Eu sei que eu fiz tudo errado, que eu pisei na bola Não dá mais pra mudar o final dessa história Mas antes que o padre pergunte, eu preciso falar Eu sei que é tarde pra dizer, mas eu preciso desabafar Era pra ser eu em cima do altar Era pra ser eu vendo seu pai entrar Pegando na sua mão Ser meu seu coração Era pra ser eu em cima do altar Era pra ser eu vendo você entrar Era pra ser pra mim Você dizendo sim Era pra ser eu É tarde pra dizer que arrependeu Eu sei que eu fiz tudo errado, que eu pisei na bola Não dá mais pra mudar o final dessa história Mas antes que o padre pergunte, eu preciso falar Eu sei que é tarde pra dizer, mas eu preciso desabafar Era pra ser eu em cima do altar Era pra ser eu vendo seu pai entrar Pegando na sua mão Ser meu seu coração Era pra ser eu em cima do altar Era pra ser eu vendo você entrar Era pra ser pra mim Você dizendo sim Era pra ser eu É tarde pra dizer que arrependeu Ronan e Vera Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse e curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Mas eu tô na raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Mas eu tô na raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Mas quando você sai de casa Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Mas eu tô na raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Mas eu tô na raiva de você Me ajuda a te esquecer 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 Aô, sofrência Que pancada Ronan Ou será? Ou será? Tô aqui Deitado no sofá Me lembrando de nós Escuto um áudio antigo Só pra ouvir tua voz E leio as mensagens Que nunca paguei Sei que errei Não nego Tô aqui pra te pedir perdão Com os olhos cheios d'água O celular na mão E isso tudo faz Meu coração doer Por você Por você Por você Por você O seu online Sem falar comigo Dói O seu status Sem eu tá presente Dói A foto de perfil Não será nossa Dói Coração Da-da-dói O seu online Sem falar comigo Dói O seu status Sem eu tá presente Dói A foto de perfil Não será nossa Dói Coração Da-da-dói Tô aqui Deitado no sofá Me lembrando de nós Escuto um áudio antigo Sem ouvir tua voz E leio as mensagens Que nunca paguei Sei que errei Sei que errei Não é que eu tô aqui Pra te pedir perdão Com os olhos cheios d'água O celular na mão E isso tudo faz Meu coração doer Por você O seu online O seu status Sem eu tá presente Dói A foto do perfil Não será nossa Dói Coração Da-da-dói O seu online Sem falar comigo Dói O seu status Sem eu tá presente Dói A foto do perfil Não será nossa Dói Coração Da-da-dói O seu online Sem falar comigo Dói O seu status Sem eu tá presente Dói A foto do perfil Não será nossa Dói Coração Da-da-dói Ronan O que será O que será Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei, chorei Que bocada Que bocada Chorei Mesmo sabendo que ela não vai me atender Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Aô, sofrência Que pancada Ronan Um fera Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Ronan Ronan Será? Será? Quem te loucou A essa hora da madrugada E ainda te chamando pelo nome Quem te ligou E te deixou tão assustada Tão nervosa Desligou o telefone Eu posso até morrer de amor Mas contigo eu não posso mais ficar Eu mereço ser respeitado Vou embora antes de amanhecer E levar tudo que é meu Só vou deixar Na estante o meu velho retrato Só pra você lembrar Do homem que era teu E o que você perdeu E nunca mais vai ter um outro igual Quando ele te ligar Esquece a timidez Agora eu sou seu vez Pode assumir seu caso de uma vez Que eu não vou nem esperar Amanhecer Meu coração tem pressa de Te esquecer Eu posso até morrer de amor Mas contigo eu não posso mais ficar Eu mereço ser respeitado Vou embora antes de amanhecer E levar tudo que é meu Só vou deixar Na estante o meu velho retrato Só pra você lembrar Do homem que era seu E que você perdeu E nunca mais vai ter um outro igual Quando ele te ligar Esquece a timidez Agora eu sou seu ex Vou te assumir seu caso de uma vez Eu não vou nem esperar amanhecer Meu coração tem pressa de Te esquecer Quem te ligou Ronan Ronan Será Até hoje eu não entendi Porque a gente não tá junto Qual foi o motivo do fim Olha só o que o orgulho faz A gente de mãos dadas com o outro Fingindo que ama demais Quatro corações desencontrados Separando um casal apaixonado E olha como a gente vai levando Dois enganados e dois se enganando Ela me ama Ela me ama mas tá com outro Tô com alguém que eu não amo Vai entender o ser humano Vai entender o ser humano Ela me ama mas tá com outro Tô com alguém que eu não amo Vai entender o ser humano Vai entender o ser humano Casal que se ama largar Casal sem amor se juntando Quatro corações desencontrados Separando um casal apaixonados Separando um casal apaixonado Separando um casal apaixonado E olha como a gente vai levando Dois enganados Dois enganados e dois se enganando Ela me ama mas tá com outro Tô com alguém que eu não amo Vai entender o ser humano Vai entender o ser humano Vai entender o ser humano Ela me ama mas tá com outro Tô com alguém que eu não amo Vai entender o ser humano Vai entender o ser humano Casal que se ama largar Casal sem amor se juntando 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 Obrigado.